Eu vou botar um negócio de pergunta O pessoal tá com preconceito comigo por eu não ter pego a Xena Eu devia ter pego? Eu devia ter pego a Xena? A Carioca é muito sincera Dá pra ver que está pegando a Índia, Rayan Também iria fácil nela, é a melhor Agradece o seguidor Mas a melhor é essa Vocês acham o Rayan imbecil? Ela me defende É um capivara Essa mina loira é uma cuzonas, que se foda A loura, a pessoa amarrenta aqui Defende ela, vai Índia Nicole tem ciúmes da Xena e da Rayara? Perguntaram aqui, Nicole tem ciúmes da Xena e da Rayara? Não sei, não, eu não, deve ser do Toguro com vocês Acho que não Se você tem serviço